Música Linda, só você me fascina De desejos muito além do prazer Finista, meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, vem, vem Fazer diferente do que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem, vem outra vez Vem conquistar teu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Mil beijos de amor Mil beijos de amor Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, vem Vem fazer diferente do que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem, vem outra vez Vem conquistar teu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Você ficou muito sob Só em você Eu quero Vem te ver Música Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Gostar de mim, inventa outra vez Vem conquistar o mundo, dividir o que é seu Em beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Liga, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista pelo futuro que eu conto E me ama como eu amo você 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 É o seguinte Tá na hora de cobrar ajuda de vocês Essa canção que a gente vai tocar é inédita E antes de gravar a gente vai passar o refrão Que na segunda vez vocês já vão saber, moleza e é mais ou menos